A imagem é impressionante. Dois motociclistas são flagrados em alta velocidade na BR-153 em Anápolis, deitados na moto. A manobra extremamente perigosa é chamada de Superman. E não terminou bem. Um dos motociclistas atingiu em cheio a traseira de um carro. Quem pilotava é um adolescente de 16 anos. A moto foi retirada por amigos do motociclista antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal. Um vídeo registrou esse momento. Provavelmente esses que estavam envolvidos nesse racha, com medo da repreensão da polícia no local, com a intenção de ocultar a autoria do crime de racha. E fugiram também. O menor só foi socorrido depois e pela equipe da concessionária que administra a rodovia. Depois do acidente, o adolescente foi trazido aqui para o Hospital de Urgências de Anápolis. A informação é de que ele teria passado por uma cirurgia na mão. A unidade de saúde informou apenas que ele está estável e consciente. Esta não teria sido a primeira vez que o adolescente teria cometido infração de trânsito. A mãe do rapaz, a gente apurou, que ela já respondeu um TCO por permitir ele dirigir motocicleta. Nesse caso, o que acontece? A mãe encaminhada para uma delegacia, o que pode acontecer com ela? A delegacia de crimes de trânsito vai intimá-la para ser ouvida novamente e provavelmente deve responder a outro TCO. A mãe do rapaz, a mãe do rapaz, a mãe do rapaz. A mãe do rapaz, a mãe do rapaz. A mãe do rapaz, a mãe do rapaz.